Ok, muito bem, TV Shop Mix trazendo para vocês agora Superfácil Soluções Financeiras. Presta atenção, porque eu estou com o grande Augusto que vai explicar para você. Está começando o ano, está com muita dívida, está precisando concentrar muita conta para pagar mesmo. É muita dificuldade, mas nós vamos resolver o seu problema, porque aqui as pessoas orientam você para soluções financeiras. Já diz o próprio nome. Augusto, a gente tem crédito para quais pessoas hoje? Hoje a Superfácil faz crédito para aposentados, pensionistas do INSS, governo estadual e federal também. Isso. E as pessoas aqui, o nome de soluções financeiras, nós orientamos as pessoas ao tomar um crédito para ser uma coisa mais acessível, não é mesmo? Na verdade, os nossos funcionários estão altamente capacitados para fazer análise de crédito junto com o cliente. É como se fosse uma consultoria de crédito, então você toma o seu crédito de uma maneira responsável e segura. Isso. Por isso que às vezes a Superfácil, ela não tem problemas, ela resolve o seu problema, porque ela te orienta da melhor maneira possível para você resolver os seus problemas. Porque o ideal nesse início de ano que tem IPVA, escola de criança, passaram-se as festas, concentra muita conta, não é? E você podendo hoje estar concentrado, vem para cá, faz uma só e deixa bem leve durante o ano, não é mesmo? Exatamente. Também se você tiver com o crédito já tomado, o servidor, você pode vir para cá, porque a Superfácil também tem o débito em conta. Então se você já está com a margem excedida, venha para a Superfácil que você também tem o débito em conta. Olha só que legal, é muita facilidade para você, comece o ano muito bem, com toda tranquilidade, vindo aqui para a Superfácil e resolvendo os seus problemas financeiros. E olha, nós temos um site, esse site dá toda a orientação, as pessoas conhecem melhor a Superfácil, não é mesmo? Exatamente, tem um site nosso, é o www.superfacilpromotora.com.br. Nele você pode fazer simulações de crédito e verificar também qual é o crédito que você necessita. Olha só que muita facilidade para você. Agora presta atenção, porque nós temos dois endereços aqui em Cuiabá. Oi, na Praça Rachid Jaldi, no telefone 3623 2525 e aqui na Comandante Costa, no telefone 3023 2008. Isso, 3023 2008. Tem um WhatsApp com maiores informações para eu poder, eu quero falar agora. É o 659803 9013. 9013. Soluções financeiras, Augusto, não tem para ninguém. Superfácil. Corre para cá e aproveita. Corre para cá e aproveita.